Oi gente, estamos indo comprar os doces da Maria Clara pra colocar na caixinha dela Sogra, minha mãe, elas estão vênios Maria tá aqui, Maria daqui atrás Chegamos aqui pra poder comprar as coisinhas pra colocar na caixinha de doce dela Aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês, tô gravando o celular E o áudio do celular é bem ruim, então vocês relevem aí A comida aqui vai rapidinho, ingere, rapidinho, come, negócio de barco, negócio de barco Pra criança ela tem que ficar mastigando chiclete, chupando barco, depois que é brudante Nós estamos aqui escolhendo os doces da Maria, a gente veio numa loja que tem aqui em Jair E é grande a loja e tem um monte de coisa, é muito legal E ali o pessoal tá discutindo o que vai levar ou não pra colocar na caixinha, gente, tá muito engraçado E aí tem que ter pipoca, né Tipo, vamos caçar as pipocas Maria, aqui são coisas de fazer doce E o que é aquele sacão de pipoca Eu acho que é lá pra fora Já chegamos em casa aqui, meus amores, mostrar pra vocês o que a gente comprou lá na rua Pro aniversário da Maria, o que a gente pegou lá naquela loja Passamos no mercado também, pegamos algumas coisinhas E eu encontrei, gente, com uma seguidora lá O nome dela é Jéssica Um beijo, Jéssica, muito obrigada por seguir aqui o canal E agora eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, as coisas que a gente pegou lá pro viver pra colocar nas caixinhas A gente pegou esse pacotão aqui de pipoca, gente, ó, doce São umas pipocas menores, doce Uma delícia essas pipocinhas Aí a gente pegou essas cubocinhas, assim, porque eu acho que a gente vai fazer com a chiquinha Temos tortuguita também, ó, tortuguita Eu peguei essas jujubas, assim, também, nesses saquinhos Pirulitos, assim Isso aqui é pra amarrar os saquinhos que a minha mãe trouxe vários suspiros lá de Minas Então a gente vai ter saquinhos de suspiros Pegamos esses disquetes aqui também, que são aquelas bolinhas de chocolate bem gostosas, ó E aí vem aqui, gente, ó, 24 unidades Isso daqui foi... o Thiago pegou lá, ó, pra ele Esse aqui a gente pegou também pra gente comer aleatório Peguei só um saquinho de Fini, porque são bem poucos os convidados Então é só pra fazer uma gracinha Esses aqui são os saquinhos que a gente vai colocar os suspiros, ó Ele tem esses detalhes aqui de abelhinha e mel, eu achei tão fofo Pegamos também Lucita Gente, que delícia, Lucita é coisa bem da infância mesmo Bala Também eu quis pegar dessas dedinhas aqui de melancia Que é gostosinha, eu não gosto muito de bala, mas peguei isso daqui E aqui na outra caixa tem mais coisa Vou mostrar aqui pra vocês Ó, a gente pegou uma caixa assim de paçoca E essa caixa aqui de paçoca vem mais ou menos sem paçoca, tá vendo? Sem paçoquinhas Isso daqui é seu, né mãe? Foi só isso que a gente pegou então Parecia que a gente tinha pego muita coisa, mas não achei que é muita coisa Amores, compramos essas coisinhas aqui no mercado pra semana Algumas verduras Tinha banana na promoção, então aproveitei pra pegar mais Tem essa batatinha barua aqui, cenoura barua, sei lá Alface Frutas, né? Fruta pra Maria O leitinho tava faltando Peguei mortandela também pra gente comer com pãozinho Leite São essas coisinhas mesmo Cebolinha E peguei um lenço pra Maria Como eu falei pra vocês, eu gosto de comprar na promoção na internet, né? Aí eu peguei lá no Tauch Mas tava até com preço bom Tava R$3 e pouco E peguei um sabonete líquido Esse aqui, de glicerina adobe Ele é pra hora do banho Então já tem o vidro aqui É só virar dentro dele Peguei esse pequenininho mesmo Tiago, você tá passando um cafezinho aqui, né? Pro povo tomar, né amor? Cafezinho bem gostoso Cheio das técnicas, né? Cheio das técnicas Só ele que sabe fazer um café bom, gente Minha sogrinha tá aqui ajudando a recolher uma roupa Que ela mesmo estendeu aqui E a minha mãe tá brincando ali com a Maria Aqui no chão A Maria tá do chão A Maria tá do chão Né, Maria? O gato Tava querendo ir onde o gato tava Que coisa linda, minha mãe Que coisa linda, de babó Tá brincando com a vó? De babó De babó De babó Que gostosa, que gostosa Que gostosa Que gostosa Que gostosa Que gostosa Que gostosa Lindo de bar Nessa data Pra fazer um aninho amanhã, filha Hoje, Maria, esse é o último dia como um bebezinho de colho É o último dia de bebê É o último dia de bebê É o último dia de bebê Amanhã você faz aniversário Ó, tá cantando aqui no meu celular Maria, você vai ser sempre o meu bebezinho Que lindo Quem tá fazendo um aninho hoje, Maria? É Uma hora dessa você estava nascendo, Maria Clara A um ano atrás Ela tava rindo mesmo Tava saindo da barriga da mamãe E nem presta atenção Presta atenção na TV Vamos ligar a TV pra gente falar Vimos aqui olhar a decoração Olha que lindo o bolo Então vai vir esse bolo A casinha Esse enfeite Essas bonequinhas Essas mesinhas com esse apoio de doce E essa conda Fora o painel também Que vai vir atrás A coisinha mais linda Cardápio da janta de hoje Costelinha Fritinha Costelinha não É Panceta com calabresa E canjitinha Mas eu tô fritando já a pancetinha aqui Ó, acho que daqui pra estourar Tem que colocar Então Hoje é dia seguinte por aqui Gente Tá caindo uma chuvinha Tá prometendo que vai esfriar essa semana Hoje é quarta-feira Sábado é o aniversário da Maria E por enquanto Esse preparativo Tá tudo praticamente Já Definido, né A gente já fechou o bolo Salgado Decoração A gente foi hoje Coloquei um takezinho aí Pra vocês verem Um pouquinho lá da decoração E agora tá faltando Eu olhar um pouco de doce Sabe? Vou ver se eu acho No Facebook Pessoal vendendo doce Minha mãe trouxe um pouco Mas vai faltar Ai, garota É, ela tem algumas coisas Que ela fala Tem que dar Tem alguém perto Pra corrigir Tem umas coisas Que ela fala Não Tirou o canto pra fora? A Nantela e a Jujuba Agora tem um cantinho Aqui pra elas, gente Ó A Nantela tá deitando na poltrona A caminha da Jujuba Aqui embaixo A água e ração veio pra cá Porque a água delas Fica no banheiro Só que Estamos com muita visita Então, às vezes Elas ficam com sede E aí O banheiro tá fechado Então eu coloquei a água E a raçãozinha delas Aqui nesse hall Acho que vai ficar melhor Presente da Vobete Pra Maria Clara E pra Rebeca Vai tirar aí, beijo Da caixa Que talvez Ó Olha a Maria Que chegou pra você O que o Bete comprou Pra mostrar Olha a Maria Olha a Maria Olha a Maria Que tanto de coisa Olha a Maria A Maria É Que grande Gente Você vai amar, né Tá Um momentinho Depois Que gracinha Que gracinha Muito bonitinho Gente Se vocês quiserem Ó Eu posso deixar a liga Pra vocês Vem Airfryer Vem cafeteira Panela Panela de pressão Muito legal, né Cafeteirinha Ó Muito fofo Estamos fazendo a lista aqui De ingredientes Meus amores Pra comprar as coisas Pro Aniversário da Maria Então a gente vai fazer A primeira lista Com alguns ingredientes De um determinado cardápio E a segunda lista A gente vai fazer De outro cardápio Porque a gente Queria fazer Cantinho mineiro Porque a gente gosta muito É uma delícia Mas a gente queria Dar uma orçada No mercado E ver como estão Os preços Inclusive Eu tava comentando Com a minha mãe Que eu fui comprar Um pedacinho de bacon No mercado Estava bem caro Gente Então por isso Que a gente vai fazer Esse orçamento Até porque É bom, né Fazer Se você tiver um tempinho Pra fazer E aí a gente Tá colocando aqui Duas listas E a gente depois Vai ver qual das duas A gente vai fazer Pro aniversário Estamos aqui Vendo, gente A compra Pro aniversário da Maria Olha o tanto de coisa A gente vai fazer Cantinho mineiro Mesmo Mesmo que saia mais caro Porque são pra poucas pessoas E a gente quer comer Bem No aniversário Então aqui tem Várias coisas, ó Mostrando aí Pra vocês Essas batatas E suspiros A minha mãe Trouxe de Minas Gerais Pra quem não sabe A gente mora em São Paulo E a minha mãe Trouxe no ônibus Tudo isso daí Gente, pra festa da Maria Tem torresmo Que ela ia fritar Depois E ficou muito gostoso E banana também Banana verde frita Pra colocar no cantinho mineiro Então já ajudou bastante, né E aí eu mostrando pra vocês Os detalhes Gente Tava muito, muito gostoso E esses suspiros coloridos A gente fez as lembrancinhas Aí a gente chegou no mercado E comprou muito refri E aí eu comecei a tirar também As sacolinhas Que minha mãe tinha trago Pra colocar as lembrancinhas Do aniversário da Maria O tema ia ser Jardim Encantado E esses personalizados Muita gente me perguntou De onde que é E é lá do Jardim Encantado Eu posso deixar pra vocês também O Instagram deles Caso vocês queiram Eu desisti De já começar a montar Porque eu ia receber visita Então deixei pra depois Faz uma E o beijo do vô Ela faz assim, ó Aí você tem que fazer com ela É, agora que desligou a luz Eu fiquei menos feia Acho que eu tô ficando feia Gente, tô me arrumando agora Pro aniversário da Maria Clara Não tive tempo de vir aqui Falar com vocês Mostrei só um pouco Dos bastidores, né Fiz essa maquiagem aqui Bem rápida Assim, bem basicona Nem sei se tá bonito Se tá torto O que é que tá E vai ficar assim mesmo Lá embaixo eu tô montando A piscina de bolinha A decoração a gente já ajeitou Vai chegar um pouco de doce Minha mãe tá finalizando O cantinho mineiro ali Com a minha sogra E todo mundo ajudou Graças a Deus Todo mundo ajudou Que eu tava aqui Então foi muito rápido Aí eu vou terminar De me vestir Vou descer lá embaixo E mostro os detalhes Da festa pra vocês Porque agora eu vou Pranchar meu cabelo Fazer uns cachos E depois eu vou vestir Minha roupa Gente, olha só Como ficou a decoração Aí minha prima Montou pra mim as coisas A Jéssica Muito obrigada Jéssica por ter ajudado Se não fosse ela Eu acho que eu não ia conseguir E aí ficou a decoração Da Maria Olha os personalizados Gente, que coisinha Mais linda que ficou Eu amei demais Ficou do jeito Que eu queria mesmo Ali um bebê Escondido atrás O Bernardo Aí apareceu ali Já tava na hora da festa A gente tava super atrasado E aí fiz um takezinho Mostrando pra vocês Como ficou Tchau 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 Vai pro YouTube, hein Olha que chamei Olha que chamei Chamei Veio no aniversário da Maria Vê Que bonzinho Vai Olha Você tirou o foco com ela Eu não tirei Não, tirei Vem, dá Engraçado essas filmagens, né Daqui a 5, 6 A Ana Maria vê Ela vai ver o aniversário dela, né A vovó Olha a Maria e a vovó Tchau Vem, dá Olha a Maria Asi Mãe 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 Vem, dá Aniversário da Maria Mãe 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 Eu vou te Officer 에 Tchau 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 Senta, Juju, com a Maria. Senta aí do lado da Maria. A Maria, ela sai. Essa roupa tá muito ruim pra andar. Pode gatinhar. A Maria tá mais perto da casa. A Maria tá mais perto da Maria. A Maria tá mais perto da casa. 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 Não, agora pra curar quieta as fotos, virar a forma de desviar. Deixa eu ver a foto. Oi, Juju! Oi, Juju! Cara, Deus. Vovô. Vovô Bex. Te amar! Vai para o YouTube, tia mano. As convidadas da Eva, hein. Vai para o YouTube, hein. Olha o vovô, olha o vovô. 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 Vê se isso aqui tem cara de vovô, gente. Olha o PM, meu PM. Olha o PM. Não adianta fugir não, porque você vai aparecer no YouTube também. Vem lá, Gael. Vem lá, Gael. Vem lá, Gael. Vem lá, Gael. Olha o nome, tia. Ah, beleza, hein. Já papou? Não, sério. Mais careta, gente. Ai, Maria. Maravilha. Vamos tirar foto. Não, não, não. Nata, tirou foto? Nata, tirou foto? Ai. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Maria. Viva! Viva! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Bate com Maria, 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 Maria! Gosta pra vela? Gosta! Sim! Que linda! Tem que cantar! É hora, é hora, é hora da vitória! Não tem nada de churro, não! Olha lá! A Maria! Quer continuar a acender de novo, olha! Deixa acender, Tiago! Deixa acender, Tiago! Gente, essa pós-festa que estamos arrumando as coisas! Olha a bagunça! Sobrou muita coisa no aniversário de ontem! Muita sujeira pra limpar, né? Sobrou um monte de carne! Meus amores! Hoje é segunda-feira, pós-Domingo Dia das Mães! E o aniversário da Maria foi no sábado, né? Ela completou um aninho na quarta-feira e no sábado foi a festa! Foi uma festa pequena aí pra 15, 20 pessoas, eu acho, no máximo! E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que a Maria Clara ganhou no aniversário dela! Ela não ganhou muita coisa porque tinha poucos convidados, a gente já tava esperando isso já! E eu vou mostrar tudo o que ela ganhou, tá? Bom, vou começar mostrando aqui esse vestido lindo que ela ganhou da minha mãe, ó! Gente, olha, parece o vestido da Bela e a Fera! Tão lindinho que ela ganhou esse vestidinho aqui! Muito fofo! Atrás ele é assim, de amarrar, tem essa alcinha aqui! Muito lindo, ó! Vai usar bastante pra ela poder ir pra igreja! Ela ganhou também, gente, esse pula-pula aqui, o cavalinho pula-pula, ó! O cartão de memória parou e aí eu tive que voltar, mas voltando aqui! Ganhou o pula-pula da minha amiga, da Poli, e ganhou dois copos também de tomar água! Na verdade, ela comprou um pra Júlia, pra filhinha dela, e um pra Maria! E aí eu fiz o favor de quebrar o da Maria e ela foi e deixou o da Júlia aqui, gente! Falei com ela que não precisava, mas ela falou que não era pra me reclamar e aceitar! Falei, beleza! E aí deu um pouco a topa Maria, quando aperta aqui ele faz barulhinho e ela morre, gente! Ela tá usando horrores e ela já senta aqui e fica calvalgando! Porque ela viu as outras crianças fazendo o dia do aniversário dela e ela já tá fazendo! Queria ter filmado pra vocês, mas, gente, simplesmente tava aérea! Porque era muita gente aqui em casa, toda hora alguém me chamando, então não dava pra gravar muita coisa! Na hora que abre os presentes, né? Aí ela ganhou do Bernardo! Esse brinquedo aqui da Galinha Pintadinha, que são bloquinhos, né? Aqui eles são legos, só que eles são macios, gente, ó! E vem com a Galinha Pintadinha! Ela amou e já abriu, já brincou também! Ela ganhou da minha prima, da Jéssica, uma bota linda, gente! Usei ontem, inclusive, pra poder sair pra almoçar, pra jantar, dia das mães! E aí ela mandou pra mim escolher! Eu escolhi esse modelinho aqui, olha que coisa mais linda! E o legal da cor é que ela combina com vários looks, né? Ó! Gente, achei linda! E aqui de lado tem um zíper, ó! E ela é meio holográfica, assim, tem uma estrelinha, tem um cadastro aqui também! Pedi tamanho 20, ela tá calçando 19, mas eu falei pra ela trazer tamanho 20 pra durar um pouquinho mais, né? Que agora o inverno começou agora! Então pedi tamanho 20, mas ela já usou ontem, mesmo grandinha assim, e ficou lindo! Da minha cliente, Débora, ela ganhou também uma calça jeans! Gente, olha que linda a calça jeans! Tem os detalhes aqui, ó! E ela trouxe tamanho 2, tá? Tem como dobrar barra também, ó, pra ficar mais curtinha! Muito linda, vai usar muito! Não vai usar agora, que tá um pouquinho grande, mas... Ela já tem a calça jeans pra quando fizer 2 anos! Mas eu acho que deve servir antes também! Vou colocar nela depois! Da Laiesley, que é uma amiga nossa! Ela ganhou uma bonequinha! Ela não tinha, gente! Bonequinha assim, olha que bonitinha! E achei engraçado que as crianças estavam tentando abrir o olho dela! Ela é um bebezinho recém-nascido, gente! Muito fofa! A Maria adorou também! Brincou muito com ela! Tá amando brincar com ela! É... E ganhou também... É... Da minha... Da minha avó, né? Que é a bisa dela! Ganhou também presente! Que foi em dinheiro! E ganhou também da minha vizinha! Que também foi em dinheiro, gente! Então a Maria tá lotada no dinheiro! E aí a gente vai guardar pra ela! Ou se é precisar de alguma coisa! Comprar alguma coisinha pra ela! Que no momento ela não tá precisando de nada! A Maria, graças a Deus, tá com bastante roupinha! Porque além desse vestido, a minha mãe trouxe vários conjuntos de inverno pra ela! Então ela tá usando todos os horrores! E tá ajudando demais! E pra quem não entendeu muita coisa... É... Gente! Eu moro em São Paulo, né? Como vocês sabem! E eu recebi minha família e amigos aqui na minha casa! Esses dias! Aí meu pai veio! Minha mãe também esteve aqui! Minha sogra! Meu cunhado! Mais quem? Minhas amigas! Minha prima Jéssica e o Julinho também vieram! Então foi muito bom! Todo mundo cooperou com o aniversário! Se não fosse todo mundo que tava aqui, gente! Não seria possível! Minha sogra e minha mãe ficaram na cozinha o dia todo! Fazendo aquele cantinho mineiro! E todo mundo gostou! O único problema do cantinho mineiro é que no dia tava muito frio! E como a gente não tem aquelas panelas de barro e tal, né? Aí esfriou! Então sobrou muita comida, eu acho que por isso! Porque acabou esfriando e o pessoal não quis comer frio, né? Mas o bolo ficou uma delícia! A gente pediu num lugar aqui que se chama Suzana Bolos, aqui em Jundiaí! Os doces também! A minha mãe trouxe alguns de Minas e outros eu pedi aqui, gente! Foi num lugar, assim, bem baratinho! Que a gente achou até que ia ser golpe, né? Os docinhos! Mas chegaram tudo bonitinho, direitinho! E uma delícia os docinhos! Bem gostosos mesmo! E foi isso, gente! Aniversário da Maria! Eu essa semana sumi aqui do canal, né? Pra dar conta de receber minha família! Minha mãe e minha sogra estavam aqui em casa! Então a gente ficava botando papo em dia, conversando muita coisa! Então acabou que eu não consegui gravar! Quando eu ia ver o dia já acabou! Então eu fui mesmo curtir esse momento, né? De um ano da Maria, relembrar quando ela nasceu! Inclusive até o tempo, assim, gente! Virou o tempo! Eu me fez lembrar mais ainda de quando ela nasceu! Que eu cheguei com ela em casa recém-nascida! Então foi uma experiência muito boa, né? E eu fiquei muito feliz com o aniversário da Maria! Que iria muito ter feito lá em Minas Gerais! Pra poder convidar mais gente! Pra mais gente participar desse momento com a gente! Mas não foi possível dessa vez! Quem sabe no aniversário de dois anos a gente faça isso, né? Porque festejar é muito bom, gente! Estar com a família! Estar com pessoas que a gente gosta, né? Então é isso, gente! Esse foi o vlog de hoje! Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostou, deixe aqui nos comentários abaixo se vocês gostaram! E eu peço desculpa pela correria não ter falado muita coisa com vocês! Mas vim aqui no final mostrar os presentes e esclarecer pra vocês, tá bom? Aguardem os próximos vídeos que vai ter essa semana aí! A gente vai voltar com tudo, se Deus quiser! E é isso! Me sigam lá pelo Instagram também, que é arroba mc6! Lá eu tô postando muitas coisas pra vocês! Postei fotos do aniversário da Maria! Então vão lá pra vocês acompanharem as fotos, tá bom? Então é isso, minhas lindas! Um beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!